Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós criaremos a tabela de áreas manualmente a partir de uma imagem. Mas antes, já vou pedir para que você curta esse vídeo e também se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E me acompanhe lá no Instagram. Eu estou mostrando o dia a dia de uma obra de um sobrado de três pavimentos. E em breve, nós também iniciaremos o curso básico gratuito de Revit, utilizando esse sobrado. Vou deixar o link para você se inscrever no curso, caso você queira aprender Revit também, além do AutoCAD. Vamos então aqui ao que nos interessa nesse momento, que é a tabela de áreas. Primeiro, eu quero falar que há outras formas de se criar essa tabela de áreas. A melhor forma, talvez, seja criar no Excel e depois importar aqui para o AutoCAD. ou importar como uma imagem, ou importar como uma tabela do Excel mesmo. Mas como eu não quero utilizar um outro programa, que nem todos têm, eu vou fazer aqui as antigas, de forma manual mesmo. Mas você, para o certificado, você vai poder fazer como você quiser, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de saber se você tem esse programinha aqui instalado no seu computador para capturar a imagem. Não precisa ser esse, pode ser qual você quiser. Aliás, é captura de tela, ok? Então, vou deixar também o link na descrição do vídeo. E você pode baixar esse programa aqui, porque ele vai ajudar demais. Voltando aqui, então. Agora, para o nosso arquivo lá da Prefeitura de Barueri, nós vamos dar um print aqui nessa tabela. E como eu falei para vocês, eu acho até que ela foi importada ou do Excel, ou foi utilizada uma imagem mesmo. Então, eu vou aumentar aqui, ok? E vou deixar a tabela inteira aqui na nossa tela de trabalho. E como eu já baixei e instalei aquele programinha que eu mostrei para vocês, vai ficar fácil nós copiarmos aqui essa tabela para a área de transferência e depois colarmos lá no AutoCAD. Então, com o programinha já instalado, eu vou apertar a tecla Print Screen. Pode ser que no seu computador, caso você esteja utilizando o notebook, você tenha que apertar junto a tecla FN. Então, você faça o teste, ok? Então, veja que ali apareceu já Selecionar Área. Então, o que eu vou fazer? Olha só que legal. Só vou dar um clique aqui, ó. E vou pegar essa tabela inteira. Prontinho. Então, aqui no nosso caso, já está pronto. E veja só que legal. Você pode até escrever aqui, ó. Fazer anotações. Tem, ó. Colocar seta. É bem bacaninha mesmo esse programa. Então, eu vou agora desfazer. E agora, eu vou clicar aqui, olha, em Copiar. Prontinho. Vamos voltar aqui para o AutoCAD. E agora, é simples. Aqui no AutoCAD, você vai digitar Ctrl V. E olha aqui a tabela. Simples. Não muito fácil. O próximo passo agora, é deixarmos esta tabela exatamente na altura desse quadro aqui. E para isso, vamos utilizar a ferramenta Scale. Então, aqui com o DIST, vou ver a altura exata de quanto ela tem que ficar. Veja só. 6.6838. Então, esta será a nossa referência. Vou fazer uma linha aqui para facilitar. Então, já vou até mudar aqui. Deixa eu colocar aqui, olha. Aqui, pena, 01. Ok? Vou utilizar esta linha vermelha. Vou fazer uma linha qualquer desse ponto aqui, que é a altura exata da nossa tabela. Mais ou menos. Ok? Então, coloquei uma linha aqui como referência. E esta linha terá que ficar com 6.6838. Então, aqui em Home, no painel Modify, vamos chamar aqui a ferramenta Scale. Basta clicar. Vou abrir uma janela para pegar tanto a imagem, como também a nossa linha. Dou Enter para confirmar. Aqui embaixo está pedindo ponto base. Vou utilizar como ponto base esta parte de baixo aqui da linha. Agora, copy ou referência aqui? Nós vamos clicar em cima do F. Ok? Vamos utilizar uma referência. Agora, nós vamos chegar ao primeiro ponto da referência, que será aqui a parte de baixo desta linha. E agora, a parte aqui de cima. E já podemos digitar a distância que nós queremos. Então, vou diminuir um pouco, ó. 6.6838. E dou um Enter. Prontinho. Veja só, a tabela já está perfeita aqui para ser encaixada naquele espaço. Então, M, Enter. Vou selecionar tudo, inclusive aquela linha. Depois eu apago a linha, não tem problema. E olha só, vou encaixar exatamente aqui. Perfeito, não? Vou apagar esta linha agora. Agora, nós vamos criar todas as linhas que estão na tabela, utilizando o Layer Arquipena01. Então, aqui, Line. Então, vou criar esta daqui, ó. Mais ou menos, tá? Não precisa ter a medida exata. Dou Enter. Enter para repetir. Agora, eu vou criar esta daqui. Ok. Na verdade, melhor criar primeiro as horizontais. Então, vou criar aqui, olha, Line. Vou criar aqui, ó. Desse ponto até aqui o final. E, aparentemente, a distância mesmo. Então, aqui, ó. Copy. Vou clicar aqui. E vou simplesmente copiando. Ah, e é isso mesmo. Olha só. Agora, vou fazer esta daqui também. Vou clicar aqui num ponto qualquer, ó. E a partir daqui, vou indo. Se ficar um pouquinho fora, depois você arruma manualmente. Então, aqui também, ok. Então, as horizontais eu já fiz. Agora, eu vou fazer esta daqui vertical. Olha só. Vou fazer esta daqui. E, de novo, vou dar copy aqui, ó. Vamos lá. Vou clicar aqui. Agora, aqui. Aparentemente, é igual, né? Todas as distâncias. Vamos ver, ó. Copy. Vou utilizar como referência este ponto. E é mesmo, ó. Mais ou menos, né? Depois, podemos arrumar, ó. Então, você pode ajeitar depois, aí. Manualmente, como eu falei. Ok? Então, acho que agora só falta aqui. Prontinho. Prontinho. Vamos ver agora a altura do texto. Vou até pegar aqui, que pode ser que seja parecido, ó. Copy. Vou pegar aqui este texto. E é exatamente o mesmo, olha. Quadro de áreas. Então, agora, você vai ter que colocar todos os textos que estão aqui, ó. Quadro de áreas. Metro. Quadrado. Epa! Metro com letra minúscula. Só lembrando. Metro quadrado. Ok? E copia o texto em todos os locais aqui. Peraí, peguei errado, ó. Copy. Depois, eu vou copiar aqui. Aqui também, ó. E você pode somente ir digitando. Aqui, no caso, vou colocar aqui, por exemplo, ó. Terrio. Ok? Aí, eu vou copiar aqui como referência. Olha só. Nós vamos copiar tudo aqui como referência. E você vai escrever exatamente como está aqui na tabela. E os textos? Os textos, eu prefiro fazer com uma fonte mais simples. Que seria esta fonte aqui, olha. Que está no passeio público. Então, eu vou copiar para lá. Aqui é a questão dos números, né? Já está até da mesma altura. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar 0.00. Ok? Apenas como uma referência. E você também pode copiar para todos os locais. Olha só. Vou copiar aqui. Aqui. Aqui nesse ponto. Agora. Você pode abrir uma janela aqui, ó. E pegar todos os pontos, ó. Copia aqui. E copy. Pode ser ponto ou vírgula, tá? Como você achar melhor. Pego aqui. Agora, pego como referência. E copio em todos os pontos. Então, vou dar uma paradinha aqui para escrever todo esse texto. E já volto. Voltei aqui com a tabela sempre enchida. Vou mover a imagem aqui para cima. Para facilitar a visualização. E vamos fazer alguns ajustes, ok? E você pode fazer da forma como preferir. Aqui, por exemplo, olha. Total a construir. Então, eu vou dar um stretch aqui um pouquinho. Que eu tenho espaço aqui do lado. Olha só. Vou trazer todo o texto para cá. Sem nenhum problema. Aqui parece que ficou um pouquinho mais para cima. Daí você pode fazer o seguinte, ó. Você pode selecionar tudo. Olha só. E mover aqui um pouquinho, ó. Tudo bem? Centralizar melhor. Agora, a questão aí do seu olho mesmo. Vou fazer manualmente. Aqui, esse é reformar. Não coube tudo. Posso diminuir um pouquinho o texto. Então, só selecionar aqui, ó. Seleciono todo o texto. E clico aqui para centralizar o texto. Esse daqui é a mesma coisa. Posso centralizar o texto. E esse aqui, a mesma coisa. Centralizo. Dou um clique aqui. E agora, vamos mover tudo para o local correto. Ok? Prontinho. Qual o próximo passo agora? Próximo passo é estudar sobre taxa de ocupação e coeficientes de aproveitamento, caso você ainda não tenha estudado. Então, aqui no meu canal no YouTube, eu já orientei no início desse curso. Aqui em playlist, você vai encontrar essa playlist aqui, olha. Projetos de prefeitura e normas técnicas. Então, aqui você tem várias aulas. Eu vou pedir para que você assista essa daqui antes da próxima aula. Taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Se você estiver acompanhando aqui na plataforma da Cursos Construir, você vai encontrar essa aula aqui em Aulas de Apoio. Então, essa é a segunda aula. Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e permeabilidade. Ok? Salve, então, o seu arquivo e nos encontraremos na próxima videoaula. Até mais! E aí